Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Rock Farias e hoje eu vou ter o prazer em apresentar essa sensacional oportunidade para você que busca um ponto comercial em Osasco e olha essa localização. Pessoal, em frente à Cidade de Deus, sede do Banco Bradesco, aqui em Osasco. Vamos conhecer mais um pouquinho dessa excelente oportunidade? Bem aqui na frente, temos duas vagas para carros, o prédio foi recém-reformado, tudo novo para receber você e sua empresa, seu futuro comércio. Começando aqui na fachada já, toda essa porta em vidro, inclusive a do corredor lateral. Isso traz dentro de um ar bem sofisticado, moderno e aproveita bem a parte de iluminação aqui para o imóvel. E aqui, como vocês podem ver já, todo o piso em porcelanato, com excelente acabamento, parte de iluminação, toda a parte elétrica, tudo bem novo, podendo ser adaptado da melhor forma para receber o seu comércio aqui, escritório, enfim. Notem, todas as portas aqui em vidro, isso trazendo bastante iluminação aqui para o imóvel. Aqui podendo ser uma recepção, uma sala de espera para o seu consultório ou escritório. E olha como cada detalhe aqui foi pensado de uma forma bem bacana. Dois banheiros já prontos para receber vocês. Tanto aqui podendo ser um masculino, um feminino, enfim, com pia, parte da janela e toda a louça. E aqui, temos essa sala bem espaçosa, também como vidro, parecido em iluminação. E olha a amplitude deste imóvel. Ideal para o seu comércio. E aqui, temos uma porta que divide essa área na parte de trás. Aqui temos esse quartinho, como se fosse um depósito ou algo específico da sua, do seu ramo. E olha que detalhe legal. E aqui um banheiro seria para funcionários, enfim. Bem bacana. Tudo podendo ser isolado através desta porta. E aqui temos a parte de trás do imóvel, e deste tanque, esse recuo ainda. E aqui o corredor lateral. Temos acesso por aquela porta de vidro também. Bom pessoal, esse foi mais um imóvel que tive o prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição e será um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.